Bora, acerta o som, DJ, por favor Mais uma, né? E aí, me segui! Alô, mulherada! Quero ver o bumum descendo até o chão E fazendo zigue-zague Quem tá sozinha, não dá um brilho Meninas, vamos lá Que já vai começar Aquece o movimento Quero ver quem representa Pode se soltar Fazer esse corpo balançar Gata, fica à vontade E quando o DJ tocar Mostra habilidade Vem com o bumbum fazendo zigue-zague 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 Vem com o bumbum Vem com o bumbum Fazendo zigue-zague Fazendo zigue-zague Fazendo zigue-zague Zigue-zigue-zigue Zigue-zigue-zague Zigue-zigue-zigue Zigue-zigue-zague Sobe no ZIG, desce no ZAG Meninas, vamos lá Que já vai começar Aquece, movimenta, quero ver quem representa Pode se soltar Faz esse corpo balançar Gata, fica à vontade E quando o DJ tocar Mostra a habilidade Vem com o bumbum fazendo o ZIG ZAG 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 Vem, 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 fazendo o ZIG ZAG Fazendo o ZIG ZAG ZIG 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 zgging ZIG 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 Z órgão Fazendo o zigue-zague É nóis! Dá um brinca bem! Que delícia! Tchau, meu filho! Ai, caralho! Alô, Raul Gil! Será que o Raul Gil sabe o que?